desse instrumento para... Olá, estamos começando pela TV Horizonte, uma emissora da rede Catedral de Comunicação, o programa Religare. Nesta semana, nós convidamos Terezinha Cristina Costa Rocha, ela é estudante no curso de Filosofia e tradutora em língua Libras. Ela acabou de ganhar o prêmio Jovem Cientista do ano 2008 por ter feito um trabalho de tradução para a língua Libras de um vocabulário filosófico, se eu entendo bem, ela vai explicar para nós aqui. Terezinha, seja bem-vinda. Obrigada. Está tudo bem? Tudo bem. Que ótimo, você está aí muito ocupada, né? Sempre vejo você pela mídia agora dando entrevistas. É, agora um pouco, sim. Compromissos oficiais por causa do prêmio e pela importância também do projeto. Com certeza, muito importante também essa divulgação para a inclusão como um todo. Sem dúvida. Bem, você pode participar também da nossa conversa aqui com a Terezinha. O programa é gravado, mas você pode passar uma mensagem. A Terezinha pode responder, a nossa equipe também, se for o caso, de você querer fazer um contato com a nossa equipe. O meio de contato é a página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Basta acessar www.pucminas.br.ppgcr. Nesta página você vai encontrar o link do Religar para fazer contato conosco. Terezinha, seu projeto surgiu a partir, bem, da sua vinculação como estudante de filosofia, mas também do seu trabalho no NAI. O que é o NAI? O NAI, ele é o núcleo de apoio à inclusão da PUC Minas. Ele presta apoio didático-pedagógico para alunos portadores de necessidades especiais ligadas a alguma deficiência. Ele atende três áreas diretamente, que é a limitação locomotora, a cegueira e a surdez, que é a área onde eu trabalho. Eu trabalho como intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, interpretando aulas, palestras, seminários dentro da universidade. E o projeto, como um todo, surgiu de lá, de dentro do NAI. Sim. O projeto é na Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas? Está lotado na Pró-Reitoria de Extensão? Não, na Pró-Reitoria de Pesquisa. De Pesquisa? Um projeto de pesquisa. Não, não. Digo o NAI. Ele está sediado na extensão ou não? Não. O NAI, ele é filiado à antiga SEAC, que é a Secretaria de Ação Comunitária. Hoje em dia, ele pertence à SECAC, que teve umas modificações de departamento. Sim. A professora Menicucci é a coordenadora? A professora Maria do Carmo Menicucci é a coordenadora-geral do NAI. Sim, sim. Bem, Terezinha, como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto, através do PROBIC, foi um projeto de pesquisa, como você disse, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, enfocando essa criação de um vocabulário filosófico em Libras? Bom, a ideia inicial do projeto, ela surgiu ali dentro do Núcleo de Apo e Inclusão, uma vez que nós vivenciávamos ali esse déficit linguístico, essa dificuldade. A filosofia, ela é uma disciplina que é oferecida em todos os cursos da universidade, sendo ela base, né, para conhecimento, um sujeito crítico de opinião, enfim. E quando os intérpretes iam para as salas de aula, ou iam para as palestras, principalmente, mais específicas da filosofia, e interpretar, era uma dificuldade, porque não existiam sinais. Então, a gente tinha que fazer datilologia, o que seria soletrar a palavra usando o alfabeto manual. Isso não garantia que a pessoa surda entendia o que estava sendo passado ali, primeiro porque a língua primária, a língua materna dela, é a língua brasileira de sinais. A língua portuguesa é uma segunda língua, então, soletrar uma palavra, fazer uma datilologia, não significava que a pessoa estaria entendendo aquilo. E a partir de um mecanismo, a criação de um projeto, ela poderia aprender diretamente, em sua própria língua, a mensagem ali que a filosofia precisava passar. E por causa desse déficit linguístico, e também porque a língua brasileira de sinais é uma língua visual, e a filosofia é muito teórica, muito abstrata, conceitual, Então, essa foi a limitação inicial que motivou o surgimento desse projeto. E foi estimulado inicialmente pelos intérpretes. Vamos fazer com os intérpretes. Porém, nós pensamos uma coisa, mas quem é o usuário primário da língua? São os surdos, a língua é deles. Nós não vamos criar a língua deles. Então, foi aí que partiu a ideia do projeto, e de convidar os alunos surdos da universidade para participar ali como um grupo de estudos, e eles é quem criaram os sinais mediante aulas e exposições que eu fiz do tema filosofia. Agora, vamos falar sobre a língua Libras. Primeiro que a língua não é uma linguagem. Isso, muito bem colocado. Como é que surgiu? Aspectos gramaticais. Luan, como que você poderia apresentar a língua? Bom, a língua brasileira de sinais, ela tem sua origem da língua de sinais francesa. A língua de sinais francesa, ela foi criada no século XVIII na França, quando padres franceses queriam catequizar pessoas surdas. E no século XIX, foi trazida aqui pelo Brasil por um professor chamado René Roule, que ele criou junto com o Dom Pedro II, foi Dom Pedro II quem trouxe para o Brasil a língua de sinais, e criou aqui no Brasil o INIS, que é o Instituto Nacional dos Surdos. Foi criado no Rio de Janeiro, no século XIX, e lá no INIS eram abandonadas, as pessoas levavam as pessoas surdas, as famílias levavam as pessoas surdas para o INIS e largavam lá, e ficou funcionando como um internato. Inicialmente era só para homens. Se eu não me engano, foi criado em 1857. E lá, a partir da língua de sinais francesa, que já tinha sua estrutura definida, foram chegando pessoas de todas as partes do Brasil que tinham uma língua caseira, uma língua regional, e lá dentro foi nascendo a língua brasileira de sinais. Somente 74 anos após, em 1934, 31 se não me engano, é que passou a aceitar mulheres no INIS. E aí elas faziam trabalhos como costura, bordado, até que tomou essa dimensão mesmo e a língua foi crescendo. As pessoas surdas, elas passaram por um histórico muito grande de exclusão. Eu fiquei, até por causa da sua pesquisa, eu fui investigar, antigamente, eles foram, os surdos eram proibidos, inclusive, de gesticular, eles tinham que fazer leitura labial porque era proibido se comunicar através de gestos. É uma exclusão terrível. Na Europa, há relatos de que existem documentos provando de que eles eram proibidos de herdar, não poderiam herdar nenhum tipo de bem da própria família. Foram pessoas que passaram por um histórico muito grande de exclusão, até chegar nessa conquista que foi a oficialização da Libras como língua brasileira de sinais, é um idioma mesmo, e foi oficializada em 2002. Então, assim, desde 1857 até hoje, quanto tempo se passou e essas pessoas aí sofrendo por exclusão. Por causa disso, o processo de chegada das pessoas surdas na universidade é um processo muito recente, é tudo muito novo. O NAI, ele iniciou em 2004, ele foi criado oficialmente em 2005. Hoje em dia, nós atendemos 51 pessoas surdas dentro da universidade, o NAI funciona no campus Coração Eucarístico, mas atende a todos os campos. E, então, assim, por ser um processo muito recente, a língua é uma língua em construção, então ela não tinha chegado a esse nível, a esse vocabulário acadêmico. E esse foi um dos insights ali pra saber que a gente tinha que fazer alguma coisa. Hoje você chegou a formatar 140... São 300 novos palavras. Eu vi alguma coisa que era 140. 300 novos sinais. Já são 300 novos sinais, todos relacionados à filosofia. Todos relacionados à filosofia. Cresceu mais porque nós fizemos sinais também para os filósofos, e acredito que pode atender algumas outras áreas ali mais próximas. Você vai continuar. Com certeza. Mas bem, como é que você chegou a estes 300 sinais? Bom, inicialmente eu fiz uma pesquisa dentro dos meus estudos mesmo. Como aluna de filosofia, eu pesquisei todas as palavras que não tinha, supostamente não tinha na língua brasileira de sinais. Depois eu fiz uma pesquisa no campus pra conhecer o que que estava sendo ensinado dentro da disciplina filosofia nos diversos cursos da universidade. E aí me reuni com os alunos surdos, perguntando também para os intérpretes, você conhece o sinal pra essa palavra? E depois eu fui pesquisar na bibliografia, saber se existia algum sinal junto à comunidade surda pra me certificar de que a gente não estava criando ali uma coisa que já existia. Uma vez que foi levantada essa lista, essa relação de palavras, que não existia mesmo sinais, nós nos reuníamos sempre aos sábados no laboratório de comunicação assistiva. E lá eu fazia exposição com auxílio de texto, data shows, eu fazia exposição para os alunos surdos. E explicava pra eles a etimologia da palavra, como que aplicar essa palavra num contexto. A gente lia às vezes junto algum texto, entendeu? Como que essa palavra funciona e explicando pra eles todo o processo. Uma vez que eles tinham entendimento daquela palavra específica, eles sugeriam e votavam entre eles, de acordo com a gramática da língua brasileira de sinais, sempre respeitando a gramática. Aí a gente votava um sinal. Então, quando chegava o sinal oficial, esse vai ser o sinal, aí a gente partia pra outra etapa, que era filmar, fotografar e registrar em ata. Cada sinal pra chegar nesses 300 que temos hoje. Qual que foi o papel do seu orientador, né, doutor Pedro Perini? Bom, eu tive dois orientadores. E também a professora Eliane Carvalho. O professor Pedro Perini, ele orientou mais na parte da linguística, da gramaticalização, do processo mesmo de criação para o dicionário especificamente. E a professora Eliane, que é a coordenadora da área da surdez do NAI, ela me orientou mais com relação à língua brasileira de sinais, com relação aos surdos, o processo de ensino, o processo de aprendizado, como fazer mesmo pra transmitir pra língua brasileira de sinais uma coisa tão teórica. Sim. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o prêmio e mais detalhes sobre o vocabulário filosófico que você está construindo na Libras. Nós estamos conversando com Terezinha Cristina Costa Rocha. Ela acaba de ganhar o prêmio Jovem Cientista pelo trabalho que desenvolveu na criação de um vocabulário filosófico em Libras. Nós voltamos daqui a pouco pra conhecer mais ainda sobre esse projeto. Até já. Estamos de volta com Religar e Filosofia em Libras é o tema do Religar de hoje. A nossa convidada, Terezinha Cristina Costa Rocha, acabou de ganhar o prêmio Jovem Cientista por ter criado um vocabulário em Libras de termos filosóficos, com o apoio do NAI, da PUC Minas, um trabalho orientado pelos professores Pedro Perini e Eliane Carvalho, da Universidade, com o apoio da comunidade de surdos, estudantes da PUC Minas. Você pode também conversar conosco sobre esse tema, mandar alguma mensagem para a Terezinha através do contato na nossa página na internet, que é www.pucminas.br.ppgcr. Nesta página basta procurar pelo link do Religar e fazer contato com a nossa equipe. Terezinha, quanta coisa ainda temos que conversar sobre isso. A primeira dúvida que me ocorre é que você pretende oferecer esse novo vocabulário é toda a comunidade de surdos no Brasil. É um novo vocabulário que está surgindo dentro da língua. Como é que, para além do NAI, para além da PUC Minas, essas línguas, esses vocábulos em filosofia poderão ser assumidos? O que precisa ser feito? O que você espera? É uma patente? É um registro? Como é que isso vai ser assumido pela língua? Bom, a filosofia é oferecida em todos os cursos das universidades. E com a nova legislação que passou a ser aprovada desde 2006, entre vigor agora, a filosofia passa a ser oferecida em todas as escolas de ensino médio do Brasil. Então, já tem essa carência, já tem essa necessidade, esse déficit. E aí, o que acontece? Nós vamos publicar esse material e acredito que com o ganho desse prêmio que nós tivemos agora, nós tivemos uma visibilidade muito grande e apoio de todas as partes do Brasil, temos recebido e-mails, telefonemas, e eu acredito, a intenção agora é conseguir publicar e distribuir em larga escala. Para isso, nós estamos buscando algum tipo de patrocínio, seja ele governamental ou privado, para conseguir distribuir esse material em larga escala para os alunos surdos do Brasil, já uma vez que tem aí essa necessidade. Há alguma instância que diga, bom, isso é oficialmente Libra, isso não é oficialmente Libra? Há alguma instância que regulamenta a língua nesse sentido? Uma academia brasileira de Libras, alguma coisa do tipo? Não. Como a língua portuguesa não tem uma instância oficial superior que atenda a língua brasileira de sinais como norma, como regulamentação. Acredito eu que o principal fator que torna válida essa pesquisa e outras pesquisas também de outras partes do Brasil é a publicação, a vinculação também com o MEC, com o Ministério da Educação, e tem também a Secretaria de Educação Especial que recebe ali os trabalhos, porém não há uma instância que normatize aí essa publicação. O formato desse produto, ele tem de ser visual. Isso vai ser disponibilizado como um CD, por exemplo? O formato final do dicionário temático, ele vem num livreto, onde está explicando, contando um pouco mais sobre a história da língua, contando um pouco mais sobre o trabalho, o porquê desse trabalho, e dentro desse livreto vem um CD-ROM. Esse CD-ROM é de uso muito fácil, uma vez que a pessoa insere esse CD no drive do computador, abre ali uma tela inicial que aparece como utilizar, explicando como utilizar as referências, normas, e aí tem um botão para clicar em iniciar. Uma vez que a pessoa inicia, aparece uma ferramenta de caixa de busca com todas as palavras, ela pode clicar na palavra que ela deseja conhecer, que aparece o sinal em representação filmada, com o movimento, e abaixo aparece o significado e também a aplicação, um exemplo de aplicação dessa palavra, desse vocábulo, dentro de uma frase da língua portuguesa. Sim, o intérprete de Libras, então, para a filosofia poderá contar com esse instrumento, você já disse que pretende continuar este trabalho. Em filosofia ou você vai se arriscar também em outras áreas? Bom, eu acredito mais, não eu, mas eu acredito que o núcleo de apoio e inclusão queira levar esse trabalho para frente, estendendo ali para outras áreas mais específicas. Eu posso dar minha colaboração como experiência na pesquisa, como metodologia de como fazer, mas acredito que para outras áreas seria interessante até estimular os próprios alunos surdos, que sejam alunos de outras áreas, a fazer, a dar continuidade a esse trabalho. Agora, um ponto importante para a nossa conversa é a própria... A palavra, talvez, sensibilização soa estranha, talvez não seja a correta. Mas até do ponto de vista do corpo docente, por se especializar também nessa língua ou de criar os meios de acesso ao conhecimento a todas as pessoas, de modo irrestrito. Eu falo isso porque recentemente participei do simpósio do ICH e, em um dado momento, nós estávamos falando, falando, explicando os vários temas, cada um na sua área. A intérprete, duas intérpretes, estavam lá trabalhando e, de repente, alguém disse vocês não têm isso por escrito? Por que vocês não usaram o data show? Porque, para nós, é complexo ter acesso a esse conteúdo apenas pela tradução. E é que eu me dei conta de que, não sabendo a língua, eu poderia ter, sim, trabalhado com recurso visual. Como é que vocês vão percebendo, do ponto de vista do NAR e da sua experiência como intérprete, essa sensibilização da comunidade acadêmica para chegar ao maior número de pessoas ou a todas as pessoas que buscam a universidade para obtenção de conhecimento, construção de conhecimento? Bom, como eu tinha dito antes, a língua brasileira de sinais foi reconhecida em 2002 e teve um decreto em 2005, explicando mesmo, normatizando essa lei. E, nesse decreto de 2005, foi aprovado que, dentro do prazo máximo de 10 anos, ou seja, de 2005 até 2015, todas as universidades do Brasil que ofereçam cursos na modalidade de licenciatura, ou seja, para a formação de professores, terão que oferecer como disciplina, optativa ou não, vai depender da área, língua brasileira de sinais. Então, a Libras, ela vai ser oferecida para a formação do professor. E acredito eu que, uma vez que a pessoa tenha contato com a língua, tenha contato com a cultura, com a história da pessoa surda, vai viabilizar aí um grande ganho de inclusão dentro da educação. Há outras áreas também, né, que necessitam de uma visibilidade maior, mas como esta é uma questão de acesso direto à informação que o professor está passando, acredito que essa lei vai garantir aí esse acesso das pessoas surdas e também a informação necessária para a formação docente. Sim, você disse em outras áreas também, por exemplo, o braile está mais avançado? O acesso aos textos em braile, é isso que eu entendi bem? É para as outras áreas que eu digo assim, uma vez que a pessoa, por exemplo, uma pessoa cega dentro da sala de aula, ela tem a informação direta do professor porque ela está escutando. Sim, entendo. A pessoa que tem limitações locomotoras também tem acesso direto à informação que o professor está passando. Não que com essa lei o professor vá aprender língua de sinais e ele possa dar aula em português e em língua brasileira de sinais, porque não é possível. São duas estruturas linguísticas diferentes, são gramáticas diferentes, não é possível que o professor ensine. Mas seria muito interessante no sentido de que uma vez que o aluno tem uma dúvida, o professor pode responder para ele diretamente, ou no mínimo, pelo menos o professor conhecer e saber um pouco mais de como que é o aprendizado desse aluno. Conhecendo mais sobre a língua de sinais, ele vai saber como é o aprendizado do aluno surdo. Sim, até de interagir com o próprio intérprete. Com certeza. Terezinha, nós já estamos terminando a nossa conversa. Eu perguntaria ainda o que ainda é preciso fazer. O que ainda, sem isso não há como seguir no campo da inclusão, no âmbito da educação. Bom, eu acredito que há muito ainda para se fazer, mas nós estamos encaminhando aí, acredito que nós estamos no caminho certo. O Brasil, ele tem boas leis, tem uma boa legislação e eu acredito que a partir de agora, o importante é a formação dos profissionais que vão atuar nessa área. O importante também é a sensibilização, a mobilização dessas pessoas, para que elas possam perceber e conseguir conviver ali com a diferença, conseguir respeitar a diferença, respeitar o outro. Sim. Sobre o prêmio especificamente, você disse que o prêmio garantiu uma visibilidade, mas que mais o prêmio garante para essa pesquisa que você desenvolveu e desenvolve? Bom, acredito que o grande ganho mesmo desse prêmio tenha sido a oportunidade que nós estamos tendo já, já estamos vinculando os meios para publicação e, se possível, nós vamos tentar até distribuir gratuitamente para as instituições que atendem a pessoas surdas. Então, eu acho que o ganho maior desse prêmio foi essa parte mesmo de divulgação, de mobilização mesmo das pessoas. Tem pessoas que às vezes chegam perto de mim e falam, Terezinha, nunca tinha ouvido falar desse... Pessoas, estudantes mesmo de filosofia que estão se formando ali como professores de filosofia, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, eu acredito que essa mobilização em massa é um grande ganho. E mesmo saber que você estava envolvida nesse projeto. Nós mesmos já nos encontramos na universidade em outros momentos e eu não sabia que você estava envolvida. Olha, eu agradeço não só pela sua presença aqui no Religar, mas pelo trabalho que você desenvolveu. Então, eu gostaria que você levasse também os cumprimentos aos seus orientadores. Um agradecimento muito especial ao NAI. Desejo sucesso que esse projeto avance cada vez mais. Agradeço também ao DA de filosofia, que me barrou outro dia no corredor. Você tem que levar a Terezinha lá no Religar. O que é que você pode fazer? Então, agradeço também ao DA do curso de filosofia da PUC-Minas. Sem dúvida, esse era um tema que nós teríamos realmente de trazer aqui para o Religar. Quem sabe a gente consiga, com o tempo e com as condições técnicas aqui na TV, manter o intérprete para que o Religar também chegue a mais pessoas. Muito bacana. Não é verdade? Agradeço a sua presença, a sua participação aqui conosco no Religar, que conversou com Terezinha Cristina Costa Rocha, estudante de filosofia da PUC-Minas, que acabou de ganhar um prêmio por ter traduzido para Libras alguns vocábulos da filosofia. Que esse projeto aumente e cresça. Até o próximo Religar. Legenda Adriana Zanotto